É porque a população percebeu que Maurício Euderlin estavam fazendo uma administração diferente. De uma certa forma, a população estava já cansada, certo? Daquela forma de governar, né? Do ex-prefeito Ariosvaldo Tagim de Araújo. Mesmo quem votava nele, já votava atravessado. Votava porque tinha que votar, porque tinha um cargo, porque devia a favor, porque não queria votar no sistema adversário, porque também não gostava do outro lado. Ficava com ele de qualquer jeito. Mas as pessoas já estavam, como se diz, cheias daquele governo fraco, irresponsável, corrupto. Não tenho dúvida nenhuma em dizer isso. Tanto é que ele foi condenado, em última instância, sem recurso mais. Foi até o STJ, até Brasília ele foi. E foi condenado a três anos e seis meses de prisão. Além de outros processos que ainda correm na justiça e que deverá ser condenado também. E condenado também por improbidade administrativa, inelegível por oito anos. Tendo que devolver milhões de reais do próprio bolso. Ele está condenado a devolver do próprio bolso. Então a população estava cheia já daquele governo. Que na verdade não era um governo, era um desgoverno. Que nos legou uma herança de 55 milhões de reais de dívida. De dívida. O município de João Câmara é o que mais deve no Rio Grande do Norte, meus amigos. Tirando Natal. Tirando Natal. Deve mais do que Mossoró. Deve mais do que Caicó e assim por diante. Deve mais do que Parnamirim. Então esta situação tinha que terminar. Tinha que se acabar. E o povo viu em Maurício e em Odermin uma forma diferente de governar. muito mais participativa, muito mais honesta, presente. Isso aí é fundamental o que eu vou dizer agora. Presente no município, presente na cidade. A gente encontrava Maurício no meio da rua, todo dia, toda hora. Alderlin também. Onde é que você está agora, Maurício? Estou na prefeitura, Aldo. Ora, isso só acontecia. Teve o prefeito João Câmara que veio uma vez por ano na prefeitura. Não é verdade? O Vavá vivia no meio do mundo. Em Guarabira, em Capinagrande. E o povo mentindo, dizendo que ele estava aqui. Mas não é verdade, ele não estava aqui. Era todo mundo acobertando aquelas mentiras dele. Agora não. A coisa mudou. Maurício vive em João Câmara de manhã, de tarde e de noite. Na rua, na prefeitura, dando expediente, acompanhando as obras de perto. Odermin, do lado dele. E o povo vê isso, meu amigo. O povo não é cego, não. Então, interromper todo esse processo, né? Correndo o risco de voltar ao que era antes, eu acho que isso aí foi fundamental para que a população reagisse. Estou com o Aldo Torquato e com o vice-prefeito Oderlin Silva. Porque vocês sabem muito bem que há vários anos não se faz calçamento em João Câmara. Por quê? Por quê? Eu vou responder o por quê. Porque o prefeito Vavá não prestou contas, certo? Há três anos que ele não prestava conta de nada no nosso município. Ele saiu agora em 2016, não é? Não prestou conta de 2014, não prestou conta de 2015, não prestou conta de 2016. Há nada. Resultado, o município inadimplente, tudo fechado, tudo trancado, sem poder fazer convênio, certo? E como as dificuldades nossas são grandes, a receita não é assim tão grande como se imagina, para fazer essas obras, a Prefeitura sempre recorria aos convênios com o Governo Federal. E estando inadimplente, não faz convênio com o Governo Federal. Observação importante. Não sei para a educação e para a saúde. Para esses dois setores, não existe inadimplência. Para esses dois setores. Então, se a Prefeitura de João Câmara hoje quiser fazer um calçamento, tem que ser com recurso próprio. É amigo Messias dizer que espero que Maurício Oderlin consiga superar todas essas barreiras, todas essas dificuldades, consigam pagar os consignados da Prefeitura, que estão aí em atraso, dá quase três milhões de reais que a Prefeitura deve à Caixa Econômica, por conta dos consignados que eram recolhidos na administração de Vavá, tirados do funcionário, mas não eram pagos à Caixa, deixando o funcionário inadimplente na Serasa, no SPC, sem poder fazer uma compra no comércio e assim por diante. Espero que eles superem todas as dificuldades, resolvam também a questão jurídica, e enfim, concluam o seu mandato. Quem sabe, mais na frente, se submetam à reeleição daqui a três anos, que isso aí já é um outro processo, vai depender do trabalho que eles fizerem. Mas se estiver indo bem e quiserem se reeleger, acredito que o povo vai conceder a eles esse direito. Ele está falando sobre a gestão passada, em que os contratados, não era repassado o INSS, é isso? Exatamente, a dívida com o INSS dá 17 milhões de reais. Sim. 17 milhões de reais é a dívida com o INSS. Meu Deus. E 17 milhões é a dívida com a COZERN, que a Prefeitura, durante vários anos da administração de Vavá, não pagava um tostão da conta de luz. A COZERN entrou na Justiça e a dívida hoje é de 17 milhões de reais. Só com a COZERN. Com o INSS também 17 milhões. COZERN.